Ainda no noticiário internacional, já chega a 62 o número de mortos em um naufrágio na República Centro-Africana. De acordo com autoridades, o barco transportava mais de 300 pessoas que seguiam funeral de um líder comunitário numa ilha. Pescadores da região ajudaram nos resgates. A gente está mostrando aí os últimos momentos de vida de várias pessoas. Aquelas que sabiam nadar se jogaram na água. Você vê que a margem não está muito longe. Mas outras pessoas que não sabiam nadar, a gente vê que não tinha colete, né? Salva-vidas para todos os ocupantes desta embarcação. Lembrando que eram cerca de 300 pessoas e uma cena desesperadora porque a embarcação vai afundando aos poucos. E não há o que fazer, porque tem pequenos botes ali que as pessoas até se aproximam para salvar algumas, mas não é o suficiente, ó. O último registro da embarcação ainda navegando, ó. Você vê que ela vai perdendo ali, vai ganhando profundidade, né? Vai afundando, vai afundando, as pessoas se jogam. Um desespero muito grande. Infelizmente, até agora, confirmação de 60 mortes. Entre as vítimas fatais estão mulheres e crianças. As buscas por desaparecidos continuam.